Policiais da primeira companhia de polícia militar de Pato Branco foram acionados na manhã de hoje para uma tentativa de roubo seguido de estupro. O caso foi logo na manhã de hoje e a resposta da polícia foi rápida, prendendo o autor do crime. Então, a equipe recebeu essa ocorrência de que haveria um rapaz que teria atacado uma senhora no bairro Frarom. Então, visto disso, a gente deslocou, a viatura deslocou ela até o local, a gente conversou com a vítima. A vítima, ela relatou ali que seria um rapaz que teria agarrado ela pelo braço, teria tentado um roubo, estaria com pedra na mão, fazendo menção que estaria armado. Aí depois a gente conseguiu algumas imagens do autor, a vítima veio até o batalhão aqui e as equipes se juntaram ali para fazer diligência em busca desse autor. Foi procurado todo o bairro Frarom, ali nas redondezas, não havia localizado ainda e posteriormente a isso, com as câmeras de vigilância, a gente conseguiu ver esse rapaz. Ele estava no antigo posto da PRF, ele estava deslocando lá e as equipes já de prontidão deslocaram até lá, dando voz de prisão a esse rapaz e a princípio por tentativa de roubo e tentativa de estupro. O autor do crime já tem passagens pela polícia em Santa Catarina. Ele é um rapaz de 22 anos, a vítima com quem a gente conversou, ela tem 68 anos, ele já tem passagem por furto e uma tentativa de homicídio também. A gente está levantando mais informação aí pessoal, porque a princípio esse rapaz estava preso em Santa Catarina, então a gente está levantando mais a questão do nome dele. Ele não ofereceu nenhuma resistência ali, a voz da abordagem ele foi já bem receptivo ali, já fizemos a vistoria pessoal dele, ver se tinha alguma coisa ali, não encontramos nada. Já foi posto no camburão e trazido ele para o batalhão. Vai ficar fechado agora? Vai ficar fechado aí até a gente ver, vamos fazer todos os procedimentos legais, terminar todos os procedimentos cabíveis aí para dar sequência no processo dele agora. O fato movimentou a polícia na manhã deste sábado. Graças a ação rápida dos policiais militares, o homem agora fica à disposição da justiça. Dona Sônia, a senhora a quem ele atacou, conta todo o temor e pânico vivido na manhã de hoje. Eu ia lá no frigo, vão pagar a minha promessa que eu vou sempre para uma amiga que está doente. Eu nunca, aconteceu uma coisa na minha vida, eu estou até agora tremendo, filho, até agora, até agora, eu não aguento. Olha, eu estou tudo suja de correr, ele decorei atrás de mim, para me pegar. E chegou já anunciando o assalto, como é que foi? Já chegou, ele chegou, ele falou assim, é um assalto, entrega o que você tem. Eu falei, mas eu não tenho nada, vou dar o que para você? Eu falei, sim, eu não tenho nada. Vou levar você, ele falou assim, vou levar você. E veio por cima da minha, né? E eu, do lado e do outro, correndo, ele correndo atrás de mim, ele corria, ele corria, né? Foi uma coisa do outro mundo, menino, do outro mundo. Olha meu pé como é que está, de tanto socorro, ele não queria que eu gritasse socorro de jeito nenhum. Não grite socorro, ele falou. É pior para você se você gritar socorro. Ele disse, eu vou até levar. E foi, né? E eu gritava, gritava, gritava. Graças a Deus, passou um carro vermelho e viu. E eu gritei, socorro, pelo amor de Deus. E o carro foi devagarinho, parou. Daí, quando o carro foi, ele, ó. E eu não tinha onde eu correr. Não tinha onde me escapar. E daí, o carro parou. E quando parou, daí, ele, daí eu corri, 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 corri. E ele dá atrás, né? Quando ele viu que o carro parou, que me viu, né? Ele deu uma parada, né? Deu uma parada. Daí, o outro carro vinha lá de cima, né? Daí, o carro avisou aquele casal de mim, né? E daí, o casal mandou eu entrar no carro. Daí, a mulher até bateu a foto, tudo. Foi tudo aquela senhora. De desespero. É, foi aquela senhora que me salvou também. Aquele casal. É, foi aquela senhora que me psychic belautada.